A gente tem um final de semana melhor do que foi a semana, né? E a gente retorna daqui a pouquinho e a aula é só segunda-feira, tá certo? Concluir a nossa semana de estudo, tá bom? Bom dia, boa sexta-feira, cheia de paz, tá certo? O meu celular são 8h20 e eu fico até 8h30. 8h30 tem um intervalinho de vocês, né? Peguem o livrinho de vocês, página 140. Desliguem os microfones. Tia, posso ler a primeira questão? Tia. Você sabe o que é? Tia. Você quer ler? É? É. Pois leia, viu? Página 140, primeira questão. Efeitue as divisões não exatas e complete o que se pede. Ó, ele já tá indicando que as divisões tem o que? O resto. Que o resto será diferente de zero, né? A gente já sabe que o resto não vai ser zero, tá bom? Vamos fazer lá, ó. A primeira, ó. 29 dividido por 4, não é assim? Eu vou pegar o 2? Eu posso só pegar o 2? Não, eu não posso só pegar o 2. Por quê? Porque o 2 é menor do que o 4. Eu tenho que pegar o quê? 29. Não é? Então, oi. Eu não tô vendo a tia. Mas não é a minha internet, não, viu? Saia e entre de novo. Viu? Aí a tia pode esperar eu entrar na sua... Agora que eu comecei, tá certo? Saia e entre de novo, é no instante. Olha aqui, ó. 29 dividido por 4, né? Gente, eu não posso pegar só o 2. Eu tenho que pegar o quê? O 29. Eu tenho que pegar esse número completo. Por quê? Porque o 2 é menor do que o 4. E assim, eu não poderia fazer a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Pegar o quê? O de 29, tá certo? O número que eu multiplico por 4, que dá perto de 29, é quem? O número. Eu quero o número, não quero a resposta. Eu quero o número que eu vou multiplicar por 4, que dá perto de 29. 7, muito bem. Ó, 7 vezes 4, 28. Para 29, 1. Gente, dividendo 29. Acompanha aí, viu? Eu não vou escrever aqui no quadro, não. Não dá tempo pra nada, tá certo? Ó, dividendo. Quem é? 29. Divisor. 4. Cociente. 7 e resto 1. O dividendo é a parte total que eu quero repartir. O divisor são aqueles que vão receber a parte dividida. O quociente é a quantidade que cada um vai receber. O resto é que se sobrou algum ou não, tá certo? Se a divisão foi exata, o resto é zero. E se a divisão foi inexata, o resto é diferente de zero, tá bom? Então, tia, essa soma aí foi inexata, porque sobrou um. Pronto. Ele já tá dizendo que a divisão vai ter resto. Elas não são exatas, viu? Tá grifado até, tá grifado. O meu tá grifado de amarelo. O de vocês também? Não é necessário? O meu tá? Então, pronto. Ele já tá indicando. Se eu quiser aqui, gente, dá pra vocês verem? Dá? Sim. Sim, né? Sim. Pronto, né? Eu vou fazer o que tá do lado, ó. Vinte e três dividido por três. Vinte e três dividido por três. Eu não posso... Pra ajeitar esses dois que tem pra cá aqui. Eu não posso pegar somente o dois. Por quê? Porque o dois é menor do que três. Eu tenho que pegar quem? O vinte e três. Não é? Aí, gente, qual é o número que vocês encontraram se eu multiplicar por três? Dá perto de vinte e três? Sim. Porque ele não dá o número exato, não. Nenhum da multiplicação por três dá vinte e três, não. Qual é o número que eu multiplico por três que dá perto de vinte e três? Sete. Sete. Sete vezes três, vinte e um. Para vinte e três, doida. Gente, olha aqui. Dividendo vinte e três. Divisou três. Cossciente sete e resto dois. Dividendo vinte e três. Divisou três. Cossciente sete e resto dois. Tia, praticamente é quase a mesma coisa que tá do outro lado da primeira soma. Só precisa, se a tia, se eu acho que é pouca minuto, não precisa nem a tia repetir, porque já tá do lado. Tá certo. Vou fazer a divisão, tá certo? A próxima divisão. Vou fazer agora. Eu já tô na primeira questão, né? Mas eu tenho outra aula. Olha aqui, ó. Treze dividido por dois. Gente, o número que eu multiplico por dois que dá perto de treze? É quem? Seis. Seis vezes dois, doze. Para treze, um. Vamos repetir, ó. Dividendo. Treze. Divisou. Dois. Cossciente. Seis. E resto, um. Tá certo? Pronto, né? Posso apagar a primeira questão? Posso? Sim. Sim. Pode, tia. Aí a segunda questão era mais ou menos parecida, né? Era para completar o quadro, né? E para dizer se o resto, e se era exato ou inexato a divisão, né? Vamos ver aqui, ó. Trinta e seis dividido por quatro. Qual é o número que eu multiplico por quatro que dá trinta e seis? É o nove. Ó, nove vezes quatro. Trinta e seis. Só digitar no chat, gente. Vocês só digitam no chat. Para. Trinta e seis. Zero, né? Se é zero, ó. O resultado foi o quê? Ele tem que ter uma resposta, né? Que é o quociente que ele quer. A resposta é nove. E o resto é o quê? Zero. Se o resto é zero, essa é uma divisão exata. 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 Então, vou colocar aqui embaixo. E. Exata. Tá certo? Vou fazer a calma. Mas já tem no quadradinho. Ai, tem, não tem? Tem umas que tem, outras que não tem, não é? Porque a minha cor aqui tá diferente da de vocês, tá certo? Aqui, ó. Oitenta e cinco dividido por três. Mas vou colocar aqui, ó. Ela é exata por quê? Porque ela termina em zero. Vou pegar só o oito, tá certo? Por quê? Porque o oito é maior do que o três e eu posso fazer a divisão. Dois. Vou enxergar essa linha que tá solta. Dois vezes três, seis. Seis. Coloquei o resultado debaixo do oito porque eu só peguei o oito. Oito menos seis, dois. Então, aqui, vou baixar o cinco porque o cinco está próximo de quê? Do oito. O número que eu multiplico por três, que dá perto de vinte e quatro, é o oito. Oito vezes três dá vinte e quatro. Para o cinco, um. Já essa divisão, ela é o quê? Inexata. Porque o resto foi diferente de zero, tá certo? Vou apagar essa aqui, ó. E a resposta é vinte e oito. A resposta é vinte e oito e a divisão é inexata. Noventa dividido por nove. Vou apenas pegar o nove. Porque o nove é igual a nove e um é divisível pelo outro, ó. Uma vezes nove, nove para nove. Nada. Eu vou fazer o quê? Não tem um zero, não é? E eu disse o quê? Que quando tivesse esse zero aqui, esse zero aqui sobrando, aqui tem um zero. E eu baixei outro zero, eu elevo o zero para o quociente. Baixo o zero. Como não dá certo zero com zero? Essa divisão, ela é impossível. Eu pego o quê? Porque tem dois zeros. Eu elevo o zero para o quociente. A resposta é dez. E ela é o quê? Exata. Vou apagar essa aqui. Não, tia. Gente, qual era a outra, hein? Oitenta e cinco era? Aqui dá vinte e oito. Aqui seis. Baixo cinco. Vinte e quatro. Desse jeito que tava, viu? Copinho. Aí se você copiar, você diz e a tia paga, tá bom? Desculpa. Eu pensava que vocês já tinham copiado, não falaram nada. Ô, tia. A tia passou a página cento e quarenta, cento e quarenta e um. Então, aí a questão seis a tia vai fazer onde ir com a gente, né? A tia vai fazer. A questão seis eu vou fazer aqui e explicar e vocês vão copiar, tá certo? Muito bem, tá certo? Porque a questão seis, ela é um pouquinho complicada, tá certo? Eu não vou nem pedir ela em prova e nem atividade, não. Vê, é só pra vocês terem um conhecimento maior de outra maneira de dividir, tá bom? Que o livro pede e a tia vai explicar. Mas eu vou fazer aqui e vocês vão só copiar, tá certo? Não se preocupe, não. Porque eu quero só essa divisão mesmo, não quero essa divisão aqui do número quebrado, não, tá bom? Ela é complicadinha. Posso apagar? Hein, amor? Posso ou não? Não. Quem foi que pediu que não podia apagar? Que falou que tia copiou quem foi que pediu? Agora pode, tia. Mas minha filha falou que não pode, tá bom? Quando a tia disser que a tia não ouviu, tá bom? Tá. Agora a tia vai fazer outra aqui, tá certo? A tia já fez 90, agora a tia vai fazer o 55. Olha aqui. Não posso pegar só o 5, porque o 5 é menor do que o 9. Vou fazer o quê? Pegar o número total, que é o quê? O número que eu multiplico por 9, que dá perto de 55, é o 6, ó. 6 vezes 9, 54. Para 55, 1. Não é? O quê? A resposta foi 6, o resto 1 e ela é inexata. A resposta foi 6, o resto 1 e ela é inexata, tá bom? Posso apagar essa? Não, pode. Posso, né? Posso, vou apagar. Pronto. Agora é a 72 dividido por 6, né? Olha, gente, o 7 é maior do que o 6, então eu posso começar com o 7, né? 1 vezes 6, 6. Para 7, 1. Vou baixar o 2, porque o 2 está a casa mais próximo do 7, não é? O número que eu multiplico por 6, que dá 12, é o 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, é nada. Ó, a resposta 12, o resto 0 e ela é exata. A resposta 12, o resto 0 e ela é exata, tá certo? Agora eu posso apagar essa? Posso? Pode. Pronto, né? 67 dividido por 5. Vou pegar o 6, tá certo? Vou pegar o 6, ó. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Vou baixar o 7, porque o 7 está mais próximo do 6, né? O número que eu multiplico por 5, que dá perto de 17, é o 3. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. Então, vou crer. A resposta é 13, o resto 2 e ela é inexata. A resposta é 13, o resto é 2 e ela é inexata. Nós concluímos a página 140, que eu vou até apagar, e vai ficar o quê? Somente a página 141, que eu vou começar agora, tá certo? Gente, eu vou para a página 141, tá certo? Começar. Já posso ler a 3? Eu posso, calma aí, só um instantinho. Eu posso apagar isso aqui? Posso? Pode. Já posso ler a 4? Posso. Quem for pedir para ler a 3, pode ler. Ler a 3. Vou botar o lado aqui. Dividir o quê? Escreva o que você divide no seu dia a dia. E com quem você divide. Posso ler a minha resposta? Pode sim. Pode sim. Como eu queria assim, eu divido minha merenda, almoço e a janta aí. Com quem você divide? Com a minha família. Muito bem. Isso aí é uma resposta ótima. Quem quer falar outra resposta? Eu posso falar, tia? Pode, meu amor, pode. Pode falar, pode falar. Tia tá ouvindo. Eu divido o meu amor e a minha alegria com os meus pais e o meu irmão. Muito bem. Gente, agora... Quem que foi pedir para ler a 4? Começa a ler a leitura da 4. A 3 já tá feita. Agora a quarta. Tia, que eu queria falar. Pois falha, porque o seu microfone tá tão baixinho. Eu divido meus brinquedos com o meu primo. Muito bem. Viu? Essas são divisões que nós fazemos o quê? Nós a utilizamos no dia a dia e às vezes nós nem percebemos que estamos dividindo. Tá certo? Muito bem. Gostei da resposta de vocês. Quem foi que pediu para ler a 4? Pode começar a leitura. Complete o caminho matemático. Pronto. Aí a primeira é assim, né? 120 dividido por 2, não foi? Gente, qual foi a resposta daqui? 60. 60. Muito bem. 120 dividido por 2 é igual a 60, né? E 60 dividido por 3? 20. 20. 120 dividido por 2 é 60. É a mesma coisa de 12 dividido por 2, não é 6? Aí a gente aqui, né? 120. Esse 0 vem pra cá. Tá certo? Ó, 60 dividido por 3 é 20. 20 dividido por 4, dá quanto? 5. 5. E tem o próximo? Tem 5 dividido por 1, não é? Ai, não. Aqui já é a resposta. Toma aí. Ah, e aqui tem assim, né? E 5 dividido por 5 é o quê? 1. Muito bem, Katia, meu só é o 5. Ó, 60 dividido por 120. Deixa eu te repetir, viu? 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 3, 20. 20 dividido por 4, 5. 5 dividido por 5 é 1. Tá desse jeito de vocês? Olhem ali, corrijam. Sim, tia. Tá bom. Tia, tia, tia. Oi? Posso ler a 4? A 4 a gente já fez, você pode ler a 5. Mas deixa eu só te explicar aqui uma coisa. Gente, quando você, eu fizer a correção de uma atividade, vocês coloquem a data que foi corrigida em cima de lápis, pra não riscar o livrinho de vocês de caneta, a data, e coloquem um certinho, porque vocês já perceberam que aquela atividade, do mesmo jeito que eu boto ok aqui no meu livro, aí vocês colocam a data que foi corrigida e ok, aí no livro de vocês. Aí vocês já perceberam que a data já foi, que a atividade já foi corrigida, mas de lápis, de caneta não, de lápis, tá certo? Viu? Quem foi que pediu pra ler a 5? Pode começar a leitura. Tia, pode começar? Pode, Malu. Comece a leitura. Resolva a divisão e depois faça a cooperação inversa, que é a multiplicação. Pronto, que a tia explicou, não foi na sala, na outra aula, que é a multiplicação. Gente, a primeira é assim, ó, 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é igual a quê que tem aqui? Qual foi a resposta de vocês? Digitem aí. 14 dividido por 7 é igual a quê? Digitem aí qual foi a resposta de vocês. Hein? Vou esperar a resposta de vocês, ó. 14 dividido por 7. Pronto. 2. E qual é? Aí a operação inversa vai ficar o quê, ó? 7 vezes 2, que é igual a 14. Eu fiz o quê? Eu multipliquei a resposta pelo meu divisor. E tem como obrigação dar o dividendo como resposta, tá certo? Dividir 14 dividido por 7. A resposta foi 2. Eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu quociente, desculpa, o meu divisor, multiplicar pelo meu quociente e o resultado, e o resultado tem que dar o dividendo, tá certo? Ó, 2 vezes 7, 14. Se deu 14 aqui, ó, está correta a minha divisão, tá certo? Aqui é a A, gente. Agora, B. 18 dividido por 9. Deu o quê? 18 dividido por 9. Tá o quê aqui, gente? 18 dividido por 9. Qual foi a resposta de vocês? Eu tenho 2. Muito bem. Vai ficar o quê, ó? 2 vezes 9, que é igual a 18. Ó, a operação inversa. Por quê? Porque tá tudo, tá invertido. A operação inversa da divisão é o quê? A multiplicação, tá certo? Gente, eu posso apagar A ou não? Não, tia. Tá certo. A tia vai ficar aqui aí. Se você quiser que pode, aí a tia apaga. Se agora a senhora pode apagar. Tá bom, obrigada, viu? Quinta questão. C. Olha aqui. C. 32 dividido por 4. Que é igual aqui. Que resposta que vocês encontraram? 8. Muito bem. Então, 8 vezes 4 é igual a 32. Olhem ou então copiem. Quem não fez, corrijam. Posso apagar a B pra fazer a D aqui? Posso? Pode, tia. Vou fazer a D. 15 dividido por 5. Qual foi a resposta que vocês encontraram? 3. Ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Copiem que eu vou já apagar. Tia, você vai dar 5, né? Tia, a senhora pode apagar. Viu? Agora, gente, prestem atenção que eu só vou fazer a primeira questão da 6, tá certo? E eu termino. Aí, na próxima aula, eu faço a B e eu explico outra coisa, tá bom? Vai dar tempo. Porque o que eu falei... Posso ler a 6? Posso ler a 6? Pode ler, meu amor. Resolva as divisões a seguir utilizando o método de decomposição do dividendo. Bom, gente, né? Essa aqui, ela é mais diferente, viu? Aí, vamos ter que lembrar da multiplicação por 10, por 100 e por 1.000. Deixa eu só refazer, lembrar com vocês, né? Se eu multiplicar 2 vezes 10, gente, eu aumento o quê? Quantos zeros? Hein? Eu faço a multiplicação 2 vezes 10 e eu olho a quantidade de zero. 2 vezes 10, gente. É 10. É 10, não é zero, não. Ó, 2 vezes 10 dá o quê? É zero, não, gente. Tô pedindo zero, não. Só o 10. 20, pronto. Perde o quê? Multiplico o 2 vezes 1 e aumento uma casa, não é? A partir da quantidade de zero, que eu coloco o zero na resposta, não é assim? E se eu multiplicar 2 vezes 100, tem quantos zeros aqui? 2. Né? Eu repito aqui, ó. 2 vezes 1, fica 200. 2 vezes 10, tá bom? E se eu multiplicar 2 vezes 1, eu multiplico 2 vezes 1, dá o menos 3. 3. 2 mil. Então, vai pegar o 2 vezes 100. Vocês têm que ter isso no pensamento de vocês, tá certo? Tem que ter isso aqui no pensamento de vocês, tá bom? Então, aí ele tem assim, ó, 468 dividido por 2. Gente, o número 468 em decomposição vai ficar como? Ele quer que você faça a decomposição aqui do 468. Vai ficar com 400 mais 60 mais 8. Não é desse jeito a decomposição de 468, não é? Você vai fazer o quê? Pegar esse 468, colocar aqui, 400 mais 60 mais 8. Tá certo? Viu? E vai fazer o quê? Dividi-lo por 2. E vou apagar isso aqui. Eu vou apagar. Gente, já são 8 e 28. Copiem isso aqui debaixo da A de vocês. Dentro desse quadrado, não tem o tanto pra vocês fazerem o salto, né? Coloquem desse jeito logo, pra deixar logo pronto na próxima aula. Copiem dentro do primeiro quadrado. Ah, desse jeito. 400 mais 100. Eu já copiei, tia. Viu, copiem que já são 8 e meia no meu celular. Aí se eu fizer a divisão, eu vou ter que fazer de novo, tá bom? Que nada é certo que vocês copiarem, tá bom? Sim. Oi, copiem isso aqui dentro do quadrado. O retângulo, né? O retângulo com o 2, né? Dentro do 2. Pronto, ó, 468. Ele quer que você faça essa divisão. Viu por esse aqui? Tá certo? Copiem. Viu? Quando for na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente retorna, começa a divisão. Aí vocês copiem, eu faço a outra divisão e vocês copiam também. Certo? Viu? Já são 8 e meia no meu celular. Aí eu volto 9 e 20, tá certo, gente? 9 e 20 eu tô voltando. Deixem, não fechem o livro. Deixem o livrinho aí, já posto de lado, pra quando a gente retornar, a gente já começa, tá certo a divisão? Viu? Viu? Daqui a pouquinho, gente, um beijo e tchau. Tchau, tchau, tchau. Até 9 e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu? Copiem. É daqui a pouquinho. É. Já começa a divisão quando chegar. Tchau, tia. Eu posso jogar no meu celular agora, porque é o da minha mãe esse daqui. A mamãe me deu ele. Agora eu posso jogar no meu celular. Tchau, tchau. Obrigado.